Começar a namorar vai ficar fácil, atrás do volante de um dos prêmios do Festival de Importados do Vale Short Especial. Três Honda Fan no primeiro, Nissan Versa no segundo, Peugeot 308 no terceiro. E no quarto prêmio especial, Audi A1, BMW 320i e uma Mercedes A200, tudo de uma vez! E ainda dez tiros da sorte de dois mil reais cada e a chance de ganhar casa no fim do mês. São mais de quinhentos mil em prêmios. Festival de Importados no Vale Short Especial de Namorados. Compre o seu!